Ah, tá filmando, hein Ah, balança bastante, hein Dá uma de Tarzan, o grito do Tarzan Ah, dá o grito do Tarzan, hein Peraí, gente Vem que vem Ai Ele quer balançar, mano Ele quer balançar, Deis Ele quer balançar, Deis Ele quer balançar, Deis Tá mortal, mano Pra trás, ó Tá com ele moleque, assim, que eu fui uma vez Não tem pé ali na madrinha Porque ele não tem aquele Você já Chora 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 Agora o povo vai soltar não, peraí, fica aí Esse é muito mais, peraí Eu não vou se soltar não Só quando ele estiver cansado Eu vou se soltar agora Ô, Espan Eu só vou se soltar agora Só quando ele estiver cansado Vamos lá Criado Criado Já Criado Por raí Criado Tchau, tchau.